Mishnah Zayim Continuando com os conselhos de Lela Zaken, essa é uma Mishnah um pouco longa, só que eu vou dividir ela em dois. Bezat Hashem, hoje vamos ver o começo dela, que é uma parte, vamos dizer assim, mais negativa, e a parte positiva, que é o final da Mishnah. Mas como é muito, então, Bezat Hashem, vamos dividir isso com o Shur de hoje e com o Shur Bezat Hashem da semana que vem. Vem, Lela Zaken e diz, Quanto mais a pessoa come, mais gordo, mais gorda, ela possa aumentar a probabilidade de minhocas. Marbe Vassar, Marbe Rima, Rima seria, na verdade, são os bichinhos que comem a pessoa depois dos 120 anos. Então, por isso, quanto mais come, mais carne dá de comer para esses bichinhos. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, não se assustem. Por isso que eu falei que o começo da Mishnah é um pouco... Marbe Nehassim, Marbe Dehaga. Quando tem muito, tem muito Nehassim, pertences monetários, certo? Tem muita preocupação. Aumenta a preocupação. Marbe Nehassim, Marbe Nashim, se uma pessoa tem muitas mulheres, Marbe Heshafim, mais bruxaria, calma, calma. Marbe Heshafim, Marbe Shfahot, se uma pessoa tem muitas Shfahot escravas, vamos traduzir ao pé da letra. Marbe Zimah, Aumenta a impureza. Marbe Abadim, Marbe Gezel, se uma pessoa tem muitos escravos, aumenta o roubo. Ponto. Até aqui a parte, vamos dizer assim, negativa. Parte positiva. Marbe Torá, Marbe Chaim. Muita Torá vai ter mais vida. Marbe Yeshifah, quando uma pessoa aumenta o sentar, Marbe Chochmah. Sentar não está contando, como se chama, ovelhinhas ou alguma coisa assim. Estudar, Marbe Yeshifah, Shiyurim, tudo isso aqui. Marbe Chochmah, Aumenta seus conceitos, sua sabedoria. Marbe Tzah, Marbe Tevunah. Uma pessoa também que aumenta conselhos de pessoas boas, também aumenta sua cabeça, sua... Tevunah também é um sinônimo de sabedoria, de inteligência. Marbe Tzedakah, Marbe Shalom. Uma pessoa que aumenta a Tzedakah, aumenta também a paz. Kanashem Tov, uma pessoa que faz de tudo para ter um bom nome, não no aspecto famoso de ter fama, certo? E sim, uma pessoa boa. Um sadique, uma pessoa que tem midotovot, boas características, qualidades, se comporta bem, tanto com o próximo, com Hashem. Kanashem Tov, Kanale Atzmo. Ou seja, se ele adquiriu um bom nome, ele adquiriu para si mesmo. Kanalo Divretorah, adquiriu Divretorah, Kanalo Hayolamabah. Ele adquire o mundo vindouro. Aqui, o Hillel, na Mishnah, nós vemos que ele comparou o Marbe aumentando da parte negativa o Kikidá, e o Kikidá aumentando coisas boas. O Rav Artenura, que é o comentarista da Mishnah, ele traz, é importante ler dentro, que tudo que se aumenta, nós sabemos que não é bom. Nós vamos falar, por exemplo, do começo. Comer muito, Marbe Massar, Marbe Rimah. Nós vamos explicar o que é comer muito. Nós já falamos que é muito importante a palavra equilíbrio na Torá, onde a pessoa tem que ter equilíbrio das coisas. E aqui vem o Rav e diz, muito, em muitas coisas que a pessoa aumenta, não é bom para a pessoa. Chutz, fora, miribui Torá, vechochma, vetsedakah. Se a pessoa aumenta em Torá, em crescer seu conhecimento e sabedoria em tzedakah, isso é ótimo. Mas o resto tem que ter equilíbrio. E agora nós vamos começar, certo? Eu anotei, na primeira parte, algumas coisas que nós possamos pôr em prática mesmo hoje. O que significa que o Rav vem dizer, Marbe Bassar, Marbe Rimah. Se aumenta mais Bassar, que seria o sinônimo de quê? De comida, certo? Marbe Rimah. Ou seja, nós sabemos que nós temos um corpo. E esse corpo, ele é limitado. Nós temos esse mundo, 120 anos. E depois nós sabemos onde todos nós, o que fazemos com o corpo, certo? O corpo, ele é limitado e a alma continua, ela é eterna. O corpo, ele é valioso, certo? Não é para... Não vamos desprezar o corpo. Prova é que ele é como se fosse um recipiente da Neshama, da alma. Então é proibido a pessoa também desprezar o corpo, só que ele deve cuidar do corpo. E quando se cuida do corpo, aí vem, entramos, o que nós vamos começar a falar hoje. Se você quer cuidar do seu corpo, você precisa de equilíbrio na vida. E vamos começar com o assunto que hoje também está na moda, vou lhes contar. Semana passada tinha uma feira no IMB, de produtos orgânicos veganos. Ela começou no Ibirapuera. Acho que não ocupava nem 100 metros, faz alguns anos. Hoje, impressionante. Uma feira gigantesca, não coube mais no Ibirapuera, teve que ir para a IMB. Por quê? Porque vão te falar que é moda ser vegano, ser orgânico, ser vegetariano, comer menos, certo? Hoje é moda fazer dieta, não comer isso, não comer aquilo. Mas isso é moda. Vocês sabiam que na Idade Média, era diferente. Era considerado, certo? O mais gordo, a mais gorda, mais beleza. Quanto mais gorda, mais beleza era. Certo? O negócio é... Mas a Torá não vai atrás da moda. A Torá, o Talmud, o Rambam, por exemplo, enfatizou muito como a pessoa tem que se cuidar na alimentação. Primeiro nós, como os Yeudim. Nós vamos... Impressionante, em supermercados, Santos Clube, o Mar, todos os carros, o que vocês queiram. É impressionante como nós temos que ter equilíbrio e limitações. Não temos limitações. Eu sempre falo, se pudesse comer tudo isso aqui, quantos carrinhos nós íamos lotar? Em tudo que é, íamos pegar, né? Na parte de chocolates, nem se fala, certo? De salgados, você ia pegar tudo. Nós, Yeudim, chegam as nossas crianças, vão nos acompanhar. Ah, mas isso aqui não é cachar, né? Não. Tá bom, não. Já tem um rinô, uma educação a saber se limitar e até aqui. Certo? Não que a gente compra no supermercado, a maioria, produtos de limpeza. E mesmo assim, eu sempre falo para minha esposa, eu sou quem mais paga o que passou. Sempre sou eu da filha quem mais paga. E só produto de limpeza? Porque alimento é difícil. Mas, Baruch Hashem, nós sabemos nos controlar e não tudo que nós vemos na prateleira, certo? Principalmente de alimentos, a gente não pode comer. E educa-se as crianças, que não é cachar. Mas, vamos a um passo mais adiante. Tudo bem, a gente, como Yehudi, tem que saber se controlar o que é cachar e o que não é cachar. Não é tudo que dá vontade, certo? Posso comer. É cachar, é cachar, não é cachar. O que eu quero falar agora, o que o Rá vem dizer aqui, não só que não é cachar, certeza que você não vai comer. Ele vem dizer, mesmo que você vai, em Eres Israel, certo? Ou nos Estados Unidos, supermercado, mil por cento cachar. Eu vou te fechar os olhos com uma venda. E o que você quiser da prateleira, você pode pegar. Tudo é cachar, mehadrim. Tem alguma proibição? Não, isso é tudo cachar. Vem orar e diz, não é bom ter essa vida de comer e de o que você quiser, sem controle, sem ter equilíbrio. A pessoa, sim, deve manter saúde, deve ter equilíbrio na alimentação. A pessoa não nasce para comer. Você pode, ninguém está dizendo que você não deve comer. Mesmo no cachar, você pode comer. Mas tem equilíbrio como você come. Você gosta de um bife, tá bom, come, mas não. Tudo, gosta de batata frita, tem coisas que tem que cuidar. Não porque é moda colesterol, porque é moda ficar magro, porque é moda... Não esqueça, amor, a Torá obriga a pessoa a cuidar do seu corpo. E se isso me leva à saúde, tá bom, mas eu tenho que cuidar do meu corpo. Então eu não posso comer tudo que eu tenho vontade, às vezes, tenho que me cuidar. Hoje em dia que a gente conhece a alimentação, tem muita, 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 muita. E não vem me dizer na feira lá, tudo. Ah, a gente pensa na sua saúde. Ah, pitão, pensa só no dinheiro deles. É viver, é uma pitão, é tudo farsa, é tudo marketing. Vida saudável e tal. É só porque dá dinheiro, certo? Mas nós não temos dinheiro, não temos nada. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Come uma vez, becê, mas todos os dias churrasco, todos os dias pizza, todos os dias glúten. É cachê a pizza, é cachê massa. Mas tem que comer quantos pão francês? Quatro de manhã? Certo? Demonstra que você tem limite. O Rav Osner, a Rav Shalom, é um grande hacham, faleceu faz alguns poucos anos atrás. Ele viveu mais de 100 anos, 103 anos. Lógico, o Boreolam deu muita vida longa, tem muitas coisas por quê. Mas uma das coisas que ele explicou, que ele nunca se satisfez na hora que ele comeu até o final. Sempre deixava um pouquinho antes o alimento. Isso faz bem para o corpo. Às vezes a gente come como chama de gula, não é? E não vem falar baltashrit. Isso também é para... Baltashrit significa não posso jogar comida fora, então manda bala. Entendeu? Deixa eu... Não. Já se serve de uma porção controlada. Não tem certeza se a pessoa tem muita fome. Mas também, mesmo quando tem muita fome, tem que saber como comer. Não engolir, tragar. Tudo isso é lachot derejeres, mastigar. Está escrito no Ben-Ishayi como comer. Mastigar de boca fechada. Não é dessa... Como se chama? Etiqueta. Não, é mitzvah da forma certa com derejeres. Certo? Mastigar bastante. Certo? Não comer, não sujar. Comer de uma forma direita. Não comer o prato. Isso é mitzvah. O que você ganha comendo muito? E eu vou lhe trazer uma coisa interessante. Que mesmo no Kasher, como que é Baruch Hashem, Baruch Hashem é a nossa geração. Muita coisa está voltada à comida. A gente tem que fazer... Existe fazer um shur sem comida? Qualquer evento tem que ter o quê? Comida. É complicado. Não existe você não fazer um evento sem comida? Eu estou me incluindo. Não importa. A gente também faz eventos com comida. Fizemos uma pizzada. Mas não é o shayiach fazer um evento, uma atividade boa, bonita, sem comida? Difícil, não é? Mas nós temos que ter equilíbrio. Temos que saber que não é tudo. Eu não nasci para comer e tudo depende da comida. Tudo, como eu falei, não pode ser que, por exemplo, uma sinagoga gire em torno de uma cozinha. Certo? A sinagoga tem que girar em torno do quê? Na torada, a sinagoga. Não na cozinha. A cozinha tem que ser Kasher. Mas não toda a preocupação da sinagoga, que seja a cozinha. Ou toda a minha vida. O barujá cheio hoje em casa não dá nem um freezer. Quantos dias tem que ter? Dois? E lotados? E congeleira? E a geladeira lotada? E se você abre e não está lotada, você se desespera. Difícil, não é? Não um freezer. Dois, três. Geladeira lotada. E não só isso. Nós educamos as crianças que elas abram o cardápio e escolham o que tem. Não é certo. Ensinar que Baruch Hashem é isso que tem. Ah, outra vez bife. Eu comi ontem bife. Ah, outra vez batata frita. Ah, outra vez... E não é assim? Fala toda a barra que você tem um prato de comida na tua frente. Não importa o que repetiu. Arroz e feijão. Outra vez. Todo dia tem arroz ou feijão. Todo dia tem bolinho de carne. Todo dia tem pizza. Já comimos essa pizza ontem. Eu quis dar pizza para alguém que sobrou da terça-feira. Falou, não, meus filhos não comem essas pizzas. Comem outras. Há outras. Não, 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 não. Não pelas garras. Porque só comem outras. Que educação? Que vida é essa? Baruch Hashem é o que tem. Fala toda a barra. Não exigir. Desculpem falar. Eu tive um problema de Shalom Bait. Que o marido quando chega e a comida não sai boa à noite. Terceira guerra mundial. Joga a panela e fala isso aqui. Está demonstrando que a vida dele depende do que? De uma comida. Tudo é óleo. Um caché estou falando. Se a pessoa cuida a sua língua e a sua boca ele se cuida de muitas tragédias. Língua lachonará. Então cuida da tua língua. Cuida. Não fala mal. Não fala xequer. Mentira. Isso a gente sabe. Mas o que significa Shomer Piv. Shomer Piv. Ulchonó. Piv é a boca. Ulchonó é a língua. Piv é a boca. No quê? Nós estudamos quando no Betagneset Lays de Lachonará e eu já perguntei para vocês. A pessoa se arrepende mais quando fala ou quando ela não fala? Quando fala. Concorda? Porque já que você falou você se arrepende mais. E quando não fala não se arrepende tanto que não falei. A mesma coisa a pessoa se arrepende mais quando comeu demais ou quando comeu de menos? Demais. É muito importante isso. O bem-estar da pessoa não é para encher vamos dizer assim está a se estofar. Mas como Benadam esqueçam depois da dieta esqueçam depois não estou falando cuidar o gufo. O bem-estar da pessoa hoje um monte de alimentos é químico é gasolina é farmácia. Mesmo esses que eu vi veganos e orgânicos eles têm como cobrir uma com a outra. Mesmo os alimentos naturais também não é tudo que faz bem. Certo? E também quantidade não é tudo que faz bem. Então tem que tomar muito cuidado. e a pessoa se satisfaz que ela pensa com as mãos não para. Não se satisfaz comendo na hora mas sempre quer mais e a vida dele gira que vai ter de café que vai ter de café amanhã que vai ter de almoço que vai ter de janta ou restaurantes ou isso ou aquilo. Isso é ruim. Mesmo que for se for barato uma pessoa não vai satisfar não é satisfazer porque dizer ai cara da vida dele é isso. Ou seja comida e se saiu mal e se não tem oi baboi não está certo. Vem orar diz lotofo sabe satisfazer com o Baruch Hashem que aparece na tua mesa. O que o Borelam te deu fala Baruch Hashem que hoje você comeu. E é o mesmo prato toda a rabá ensinar as crianças que é isso e não escolher o menu. É isso e pronto da forma certa e agradece com alegria. Mas esse exemplo começa comigo quando eles olham para mim sabendo o que tem na mesa vocês já ouviram uma criança falar toda a rabá ou mesmo o marido que está gostoso obrigado pela comida muito boa. É raro. Mas é raro. Por quê? Não, não. A gente tem que se educar falar obrigado cada almoço cada almoço cada janta obrigado estava muito bom agradece pode ser para almoço para quem for eu agradeço almoço quando é kasher não, almoço é não, eu tudo bem quem for não importa a almoço te fez uma salada cortou a batata cortou a não a batata como se chama o tomate e pepino o que for você agradeça isso é mitzvah isso é valorizar valorizar o que te servem e não importa o que eu estou sendo servido alguém teve má intenção de cozinhar a moça dona de casa quando cozinhou ela de propósito cozinhou que se faça estragado que saia ruim ela teve maldade colocou veneno colocou muito sal de propósito ou não colocou sal de propósito ou repetiu o cardápio de propósito alguém tem maldade Halila se eu demonstro eu reclamo eu grito eu chuto a panela eu não vou comer significa que eu estou fazendo a minha vida depender em comida aí você já desceu com a maté você é material você isso não é mitzvah isso você está demonstrando que você é uma pessoa infelizmente gashmi material gufani do teu corpo que você só pensa na comida que esteja boa come o que está aí fecha a boca e fala Baruch Hashem não reclame eu tive grandes problemas isso lotov então isso que o Rav está dizendo marbe basar barbe rimah controlar o mahal a comida da forma certa e comer saudável isso é mitzvah dois marbê 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 dh a pessoa que tem muitos pertences monetários financeiros tal é interessante quanto mais rico mais problema de saúde tem como pode ser uma coisa dessa por quê? porque tem muita preocupação eu não vou citar nomes mas eu conheço muitos ricos que tem três pontos afenas você já tem dinheiro até para o teu tatara tataraneto e como você pode ter três pontos afenas? marbê mais dinheiro a pessoa tem mais longe dele está por quê? se você tem cem reais está no teu bolso dois mil reais onde está no banco da esquina dez mil dólares onde está no lugar um pouquinho mais cem mil dólares no uruguai um milhão de dólares onde? na Suíça quer dizer quanto mais você tem mais longe ele está e você está preocupado certo? teus terrenos o que vai acontecer? porque você fica tranquilo na boa vocês podem fazer um teste quanto mais tem vocês vão ver ele mais tenso não é proibido de ter mas saiba viver da forma certa o problema que acontece é mais mais o querer mais isso é complicado isso te aumenta a tua preocupação ter o que você tem viver da forma certa com equilíbrio me vai caixar mas querer mais querer mais querer mais não é aleno a pessoa acaba sendo mais ani mais pobre que o pobre por quê? quem tem cem quer quanto? quem tem duzentos quer quanto? quatrocentos quem tem quatrocentos quanto ele quer? oitocentos vocês estão vendo como está indo? ou seja se ele tem quatrocentos quanto falta para ele? porque ele não vai sossegar quatrocentos e o ani de cem quanto ele falta para ele? cem ou seja quanto mais você tem mais ani você é quem ama o dinheiro não vai satisfazer então se ele ama comida não vai satisfazer se ele ama dinheiro não vai satisfazer é impressionante ele acha que com que você vai resolver tudo o problema é que eu nasci para comer e eu nasci para dinheiro está certo isso? estão vendo calma já li já li não sei não sei pelo menos no Brasil por exemplo é uma coisa que é muito custo muito alto entendeu? então assim não é que você quer você precisa não isso tudo bem não estou dizendo que é proibido é é o que eu quero é o seguinte sim mas qual o problema a preocupação é que você precisa comer não falamos não falamos você precisa comer sim da forma que você precisa comer também dessa forma você precisa ter dinheiro equilíbrio é isso que falamos como que é comer que nem a gente falou que nem um abema desculpem que nem um animal também tem pessoas que se comportam assim com dinheiro para ter dinheiro teve alguém próximo que usou uma frase eu chamei a atenção dele mas não foi por maldade ele falou aquele fulano não é à toa que ele não tem dinheiro ele não usa a sabedoria falei você está errado sabe quantos tibshim ashirim quantos tolos ricos tem e quantos inteligentes pobres tem então não vem dizer que a sabedoria isso é que o Marat traz a sabedoria não traz dinheiro certo o Rolam manda só que eu tenho que ser chaliach de Hashem eu tenho que ser um intermediário um mensageiro de Akadosh Baruchu tem um Sipur interessante na verdade o Rafet traz um Sipur que a gente contou isso no Shiur que muitas pessoas toda hora dinheiro por leis a vida deles é dinheiro e a gente eu vi uma estatística que é um número altíssimo de pessoas que abandonam o dinheiro na conta no banco e acabou quer dizer trabalha a vida inteira e não tem para quem deixar contas fantasmas chamam que morrem e não tem tem um número grandíssimo quer dizer o cara trabalhou trabalhou e deixou para ninguém não soube gastar ou falar assim da forma certa e a forma certa é o que Hashem fala da forma que tem que gastar teve uma pessoa falou para o Rafet Zahim falou vocês falam que Hashem dá Hashem tira mas pitão eu tenho tanta coisa em todo o planeta dividido em todo o planeta contas em todos os bancos tudo não tem como Rafet o Rafet Zahim respondeu para ele é mais simples se acha Boruelá muitas vezes não tira o dinheiro da pessoa tira a pessoa do dinheiro tinha dois Shemim dois sócios dois vizinhos uma casa e outra casa uma casa vamos por Reuven e Shimon a casa de Shimon toda hora era assaltada toda hora era assaltada chegou o Shimon para Reuven fala Reuven te assaltam na tua casa a gente é vizinho não nunca mas na minha colasmã toda hora eu estou assaltando falou Pachut você tem mezuzah? não tenho o que é isso? mostrou olha eu tenho mezuzah você quer uma? ah isso é bom é bom muito bom eu não tenho nenhuma mezuzah me dá de presente aceita aceita colocou mezuzah passou três meses vem Shimon devolveu a mezuzah para Reuven está aqui o que aconteceu? filho é para você não, não, não obrigado você foi assaltado esses três meses? não, não obrigado mas não fui então para que você está me devolvendo e fica com a mezuzah não não fui assaltado mas sabe toda hora tocar uma campaninha pedindo se uma pessoa não sabe usar o dinheiro que Borelam dá para ele Akadosh Baruch Hu tira o dinheiro dele se uma pessoa não sabe usar o dinheiro da forma certa e quanto melhor você usa o dinheiro Borelam mais te dá ou seja se tua preocupação é gastar da forma certa gastar da forma certa quando não existe economizar isso tudo bem mas vamos supor que usar ele da forma certa Borelam não te dá mais porque se eu tenho dinheiro eu quero aplicar num lugar que me rende bem não vou aplicar lá não é bom e se é outro lugar não é bom eu tiro daqui e coloco quando é bom Borelam assim faz com a gente eu dou dinheiro para você você sabe aplicar aplica direito aplicou direito mais 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 e mais não soube aplicar tiro daqui e dou para cá então a pessoa possa ter dinheiro não é proibido mas usa ele direito mas não vai mais concede tudo é que se eu só vou falar de dinheiro de valores de casas de carros quanto custa quanto custou o carro quanto custou isso quanto custou quanto ele paga é o homem de x milhões de dólares esse aqui tem isso esse aqui tem isso a criança ouve isso o que ele acha que é importante na mesa Kesef dinheiro é tudo como alguém fala dinheiro não é parte da alegria é alegria está errado isso está errado ou seja o equilíbrio é importante por isso o que ele diz aqui você quer ter mais preocupação bem mete assim acabamos de falar quanto mais tem mais tem você fica porque você tem medo que vão roubar vão pegar vão perder e aí vai a continuação a pessoa come demais quer tudo dinheiro Marbenashim Marbekshafim que se chama Marbenashim Marbekshafim antigamente tem algumas explicações as mulheres elas se conectavam muito com as bruxarias elas tinham o porquê para trazer o marido para conquistar o marido para várias coisas não o paisaque como chama o paisaque esse aqui a gente vê aqui que você paga após o resultado então dá o dinheiro de volta traz o amor de volta tá então então deixa deixa eu explicar aqui tem um problema vamos supor Baruch Hashem nós somos todos casados mas alguém que nossos filhos vão casar Baruch Hashem tem cara que ele vai não sabe o que eu preciso sair com muitas porque eu preciso comparar também eu vou sair com uma não o Lai tem melhores a segunda aí compara com a primeira a terceira a quarta o que tem isso tem aquilo não a gente já falou aqui algum Shiorim certo se pensa essa aqui e Baruch Hashem família boa tudo bem tem que comparar Nashim comparar mulheres e ainda casado nem se fala que significa comparar sua esposa com outras desculpem falar uma vez chegou o marido falou para a esposa eu quero o perfume daquela lá eu quero que você use o mesmo perfume o que eu faço com esse marido sem vergonha não é comparação isso é que é do chá isso é que é do chá o mesmo vestido que ela usou quero que você nem se fala a parte de o que a gente procura um bom marido e uma boa isso que nós queremos procurar por nossos filhos pessoas que se respeitem pessoas boas famílias boas o resto vai vir você quer que alguém atenda bem a tua filha você quer alguém que alguém atenda bem teu filho que tenha paz harmonia shalom lógico amor certeza mas tudo engloba não pode só querer só dinheiro ou só nome ou fama quantas tem que só tem dinheiro e que vida tem mas lotou marmenashim não essa aqui essa não não comparar certo não falam que casamento é uma loteria o que significa ouviram falar essa expressão mas é tem um que falou que o fulano comprou um bilhete de loteria com final 3, 7, 4 comprou e passou uma semana o vendedor viu que ele ganhou falou fulano veio aqui como você como você conseguiu para eu te falar o sorteio quando foi quarta noite domingo eu sonhei com o final com o número 300 segunda-feira com 71 na terça-feira com 11 e e o cara lá ouvindo não está entendendo nada quer dizer ele multiplicou sumou dividiu e antes chegou a 3, 7, 4 falou me fala antes chegou aqui tem avessições eu sou tão ruim de matemática que eu não sei chutei ou seja quer dizer ele chutou às vezes não estou falando que agora casar de olhos fechados tem que sair antes mas tem que saber o que é importante conceitos importantes o que que se procura muitas vezes ratanim calot vem perguntar eu vou sair o que que eu tenho que achar isso o que que eu tenho que observar o que que eu tenho tem que se falar o que que eu tenho que entender só a paixão só a parte ritsonica como se chama externa que vale isso é também momentâneo a pessoa no começo está tudo como se chama derretido e depois quando vive Hashem Ismor todo esse amor vai embora depois então tem coisas isso que o Rav fala aqui tomar muito cuidado certo em todo esse aspecto de Shidur de comparação de Tzniú tudo isso aí mas o Rav diz aqui Marbe Shfahot Marbe Zimah quando tem muitas Nashim o que que tem que ter também muitas Osrot muitas ajudantes empregados não é assim quantas quantas empregadas quatro o Rav diz aqui Marbe Shfahot Marbe Zimah em Hebraico como que que é o Zeret como se traduz o Zeret ajudante a pergunta é ela ajudante ou ela é a dona de casa isso a gente tem que tomar muito cuidado tem muitas casas que o Zeret é a dona de casa os filhos são educados através de quem da Ima ou do Zeret eles mal eu não tenho tempo enquanto que eles estão na escola você faz tudo que você quiser chegam da escola você se ocupa deles vocês não tem ideia quantos problemas tem de Rhinur é fato por mais que a mãe tenha que trabalhar por Parnassar porque muitas vezes a mãe tem que ajudar mas o resultado com o Rhinur do Yeladim é terrível é terrível porque é fato é que nem por a mão no fogo não existe falar não quero queimar vai queimar ah preciso Parnassar o Rhinur Yeladim não avança se a mãe não está com a criança o pai também a gente ouviu ontem em Madrachá mas a mãe ela que é a dona de casa quem educa essa criança se é a empregada desculpem vai ter os conceitos é empregada de repente você se assusta porque ele falou isso que falou essa menina falou que falou ouviu de quem que Rhinur ela teve para educar meu filho para dar exemplo então quem tem que ser a dona de casa a imã porque se eu deixar isso na mão por mais que elas tenham boa vontade não estou falando que são pessoas ruins mas que conteúdo elas têm que vão passar para o meu filho então não posso deixar com as mãos é o Zeret é ajudante não é a principal às vezes parece ao contrário ela é a dona de casa eu sou o Zeret que criança vai sair o que vai ter dentro de casa tem que tomar cuidado o que eu vou trazer a mãe não é qualquer empregada que possa trazer dentro de casa também tem que saber quem é fora não só por se rouba ou não rouba como ela se veste como ela fala certo é perigoso como que a rua lá fora ela traz aqui dentro o fim de semana quando ela sai vai noite vai volta aqui como que a vida deles lá fora e tudo isso ela não fica só no quarto de empregada lá traz isso com as crianças então tem que tomar cuidado e por último Marve Avadim Marve Gessel Avadim no caso aqui significaria muitos escravos mas hoje a gente pode entender como pessoas que me servem Marve funcionar é o meu sonho que me sirvam vem Orav diz Lotovo se você tem saúde você tem possibilidade levanta e faça você porque as coisas não vão sair igual que você quer se você não faz você quer dizer demonstra você tem saúde para de ser preguiçoso porque se você se apoia que todos te sirvam possa até também ter Gessel possa ser também ter as coisas não vão sair da forma que você quer então levanta faz você ou seja vocês estão vendo que conforme o comportamento da pessoa às vezes ela que traz os problemas ela come muito como nós falamos complica preguiça problemas de saúde não cuida do seu corpo tal Marvene toda hora desesperado por dinheiro acaba com Shalom Bai pelo dinheiro acaba com a família com o dinheiro com os irmãos por dinheiro com quem for pelo dinheiro porque o dinheiro é Kodesh Kodashim o Ikara é dinheiro Marvene é Hasim Marvene é H você vai ter muita preocupação porque até mesmo com os teus filhos depois você vai brigar os filhos vão querer que o pai não sei o que ou divide entre os filhos é complicado Marvene é Hashim certo a pessoa compara Shem Ismor toma muito cuidado Marvesh Fahot o importante está cheio de empregados em casa e o Chinuch de Yeladim o Chinuch Israel em casa a Kedushah em casa isso é muito importante nem se Baruch Hashem às vezes tem coisas que as empregadas não possam fazer para que nós consigamos fazer Baruch Hashem porque senão elas iam fazer tudo e não é certo e por último Marveh Abadim Marveh Gezel se você tem força Kedushah te deu saúde quantas a gente está às vezes impossibilitado você precisa de ajuda de alguém você fica louco aí você dá valor que você poderia fazer agora você não consegue enquanto você consegue faça levanta e faça você não é porque você tem uma empregada alguém que já acabou não faz você porque você vai evitar problemas não se apoia no resto faz você levanta você e faz isso com felicidade com força que Baruch Hashem te deu ou seja isso é equilíbrio a palavra chave do nosso Senhor de hoje no Senhor que vem nós vamos ver a parte positiva que seria Marbetorah Marbethaim nós vamos ver aumentar o que você precisa aumentar que é bom até agora aqui a gente viu a parte negativa mas precisamos manter o equilíbrio que uma pessoa que não tem equilíbrio na sua vida ela tem uma vida Baruch Hashem sossegada feliz e principalmente com a Emuná e a Kadosh Baruch Hu boa noite